Que jogo, viu? Tem uma galera aqui reclamando que a nossa transmissão é clubista. Deixa eu dar um recado. Você está na TV Vitória. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Só um detalhe. Eu preciso dizer mais alguma coisa? E eu já frisei, essa transmissão é feita para o torcedor do Vitória. Se você está assistindo, muito obrigado. Se está incomodado, fica aí. Continue com a gente. Aí, entrada do Barradão. Por que o Vitória não ganha aí? Os caras largou um bode aqui, meu irmão. Na entrada de tracionamento do Barradão. Como é que o time ganha? Por isso que o time não ganha. Não bate ninguém, não ganha ninguém de casa. Alguma porra de um bode aqui na entrada do Barradão, meu irmão. Tira essa porra daqui, velho. Opa, aí, velho. Está repreendido, meu Deus. Aí, entrada do estacionamento do Barradão. Igual, por que nem sempre vai ser igual. A gente não está cobrando aqui o ganhar tudo todo ano, não. A gente está cobrando dignidade. A gente está cobrando raça. A gente está cobrando vergonha na cara. Que está faltando para muitos jogadores do elenco. Está faltando para muitos membros da diretoria. Principalmente o Rodrigo Caetano. Que foi extremamente teimoso com esse treinador que saiu. Teimoso. Aí, entregaram um time horroroso na mão do Cuca. E acham que ele vai dar conta no primeiro jogo. Acharam errado, Rodrigo Caetano. O Cuca não é mágico. Ele é um treinador. Como outros, precisa de tempo para arrumar o time. Agora, eu pergunto para vocês. Será que vai dar tempo de consertar essa bagunça no jogo contra o Palmeiras? Vai dar tempo, Rodrigo Caetano? Porque a culpa é sua. Um dos maiores culpados é o senhor. Um dos maiores culpados é o senhor. Que ia lá na reunião com os mercenas e pedia a continuidade do treinador. Não é verdade? E ainda queria trazer o Odair Helman para o Galo. Aqui não, tá? Corta, vem ali o alemão. Sobrou para o Maurício. Jogada perigosa do time do Internacional. A batida. Golaço. Que isso? Golaço do Internacional. Nu. E Denilson. Briga, não consegue tomar o Arana. Denilson na ponta. Vai cruzar a bola na área. Olha o gol. Bateu o gol. Ah, que que é isso? Hoje tá demais. Que que é isso? Hoje tá demais. É brincadeira o que eu tô vendo na zaga atleticana. Um buraco. Um faz o que quer. Olha a chegada do Inter. Pode ser o terceiro. Maurício. Vai bater, bater o gol. Que que é isso? É inacreditável. Acabaram com o Atlético. Parabéns. Parabéns, diretoria. Parabéns. Parabéns. Roberto, mas eu vou... Acabaram com o Atlético. Hoje os volantes do Atlético estão de sacanagem. Eles não chegam em nenhum jogador. A marcação é toda a distância. Já tira o Jair, que tá morto em campo. E põe o Otávio. Senão vai tomar uma goleira histórica. Olha, olha, olha. Ninguém vai no cara. Na moral, na moral. Olha o erro do Nauta. Qual o gol? Não existe, porra. Meu Deus. Que negócio feio. Que negócio horrível. Horrível. Porra. Meu irmão. Chega a ser engraçado, porra. Na moral, olha isso. Olha isso. Veja isso. Na moral, na moral. Porra. Puta que pariu, velho. Não dá. Meu irmão. Não existe. Isso não é um time de futebol, não. Isso não é um time de futebol. Esse time. Esse time, não. O Nautico. É uma piada. O Nautico. É uma piada. Uma piada, porra. É uma piada. Não existe. Não existe. Não existe. Você perder pro Bahia. Que tá um time lá em cima. Fora de casa. Beleza. Agora levar. Três gols. E três gols. Que, meu amigo. Pelo amor de Deus. Esse terceiro foi até mais trabalhado. Agora, os outros dois. Foi ridículo. Ridículo. Não existe. E o Nautico tem que ir pra série D. Tem que ficar sem série. Tem que se arrombar essa bosta. Isso aqui não é time. Isso não é time. Os jogadores estão vazios com o Nautico. E os jogadores estão vazios com o Nautico. Tem que precisar de torcida, porra. Seja na arena. Seja nos aflitos. Seja onde for. A gente dá pau, pessoal. Não é pro mal do clube, não. É pra ver se quem tá lá consegue enxergar o que a torcida pede. Mas um domingo tem sofrimento, porra. Eu não tenho mais paz com o Nautico, não, porra. Eu não tenho. Eu não consigo enxergar mais paz com o Nautico, não, porra. Como eu disse no vídeo agora há meia de semana. Quem não for pra arena vai ficar em casa chorando. Eu tô chorando, porra. Sabe por quê? Porque independente de qualquer coisa, eu sei que minha torcida não se resume a 3 mil pessoas, não, porra. Não é fácil. Não é fácil. Eu amo o Nautico, porra. Não é fácil. Não é fácil. Rapaz, eu queria saber quem foi a cigana que montou esse time do CSA, viu? Que eu vou dizer. Vou mandar um DVD, eu jogando bola. Se eu não jogar no meio, melhor que essas merdas que tão aí. Eu me dane. Não é possível, não. Como é que ele contrata tanto jogador ruim? Ruim, o time... Sabe nação de color? É focar nas copas. O jogo é quarta-feira. Contra o Ceará no Morumbi. E é isso, São Paulo. Perder ou empatar ou ganhar de 1 a 0. Igual foi o América, seu Rogério Ceni. Vai poupar jogador. O Wellington tem 20 anos, caralho. 19 e 20 anos. Você poupou o Hétio e pôs o Moreira de lateral esquerdo. Marimar e joga de direita, você pôs ele de esquerda. Rafinha de zagueiro. Nicão de centroavante. Sabe? Uma coisa boa que você não pôs o Nestor e o Gogoro. Mas depois você fez com essas duas tirinhas no time, caralho. Aí você quis pôr o Luciano e o Caleri. Pra arrumar mais uma escalação de bosta que você fez, São Rogério Ceni. Eu quero ver. Vocês comentam aí. Porra, Gugu. Ele é um puta de um treinador. Ele tem que poupar, poupar o caralho, meu. Nós estamos em décimo, se não for hoje, com 26 pontos. Daqui a pouco não ganha o Campeonato Brasileiro. Certo? Daqui a pouco tá lá pra não cair de novo. Igual todos os anos, caralho. Certo? Porra, que escalação do caralho que esse cara fez. Certo? Pôs o Marcos Guilherme de ala e Rafinha de terceiro zagueiro. Porra, caralho. Toda hora o professor Parnal inventando. Me desculpe, mas tá todo mundo louco. Eu não aguento mais uma porra dessa. Ah, eu vou priorizar as copas. E se não ganhar nenhuma das copas, ainda o brasileiro vai ficar pra cair, ou vai cair, vai ficar lá no Z4. Que caralho que é isso aí, meu? Olha o time que o seu Rogério Sene, professor Pardal, entrou e inventou do caralho. Pediu pra perder o jogo, né? É que o Atlético também não jogou porra nenhuma também. Mas mesmo assim ganhou o jogo. Dois pênaltis nós comecemos. Daquele Moreira, todo torto, male, male, joga na direita. Rogério Sene pôs ele de lateral esquerdo, caralho. A hora que ele foi voltar, ele fez o pênalti no cara, meu. Ah, não dá. Eu não vou ficar mais nervoso, não. Ah, pra puta que eu pariu, meu. Deixa eu dar nota pra esses pés de rata. Eu vou lembrar quem entrou jogando. Vamos lá. Felipe Alves, já começou bem, goleirinho. Zero pra você. Olha o pênalti que você fez, querendo dominar a bola dentro da área. Goleiro tem que dar bico pra frente. Jogar saindo. Goleiro jogar com os pés saindo na puta que pariu. Goleiro tem que defender, caralho. Lá tá zero pra você. Ele pegou o pênalti. Pegou não. Aquele Thiago errou. Jogou em cima dele. Chutou em cima dele, caralho. Lá tá zero pra esse goleirinho. Mais um meia-boca, mentiroso do caralho. A aula é direito. Marcos Guilherme, zero. Aí por que não dá certo? Os caras, em vez de treinar, vai pro treino dançar reggae? Treinar dançar reggae? Traga o chão pra trás. Bora. Meita a chuteira. Garra esse pé no chão. Joga pra trás. Duas. Energia. Desgraça da vó. Filho da puta. Aí, ó. Tem esse time do satanás. Prostituta ainda sou eu. Que gasta o meu dinheiro pra vir pra aqui. E semana que vem eu ver de novo. Desgraça. Seu piado. Eu lhe dou tiro, porra. Desgraçado. Eu lhe pegou lá. Eu lhe dou tiro, cara, porra. Desgraça. É isso mesmo, porra. É isso mesmo, porra. Filho da puta. Respeita. Ô, pai. O Bahia, na situação que tá perdendo, empatando, você, em vez de focar em treinar, em seu goleiro titular do Bahia, você tá atrás da mulher dos outros, você sabe que a mulher namora e você tá atrás da mulher dos outros, tô me envergonhando pra treinar. O Bahia, nessa situação, sua escrava. O Bahia, o Bahia. Se subir, a gente pensa, cara. Desgraça desse tipo de jogo, você fica com a mulher dos outros, seu pila da puta. Se subir, você fica com a minha. Vá treinar, pô. Meu Deus do céu. Vá treinar, irmão, aí. Agora que a gente titular primeiro, só desgraça. Boa. Bora, bora. Roda essa bola rápido na direita, Ignacio. Melhor em campo, Ignacio. Pera aí, campo. Depois da volta. Bora, 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 Matheus. Fazer esse terceiro gol, velho. Fazer esse terceiro gol. Parte pra cima, Jaquinha. Parte, Jaquinha. Passa a bola. Que beleza, Jaquinha. Você é mito, Jaquinha. É gol. É gol. Jaquinha, você é mito, Jaquinha. Patrick, é gol. É gol. É gol. Metade do gol é de Jaquinha. É gol. É gol.